Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder uma tag para você que quem me tagueou foi a minha amiga Jessica Arndt há muito tempo atrás e não sei por que que eu não gravei, estava olhando as minhas anotações, eu vi que eu ainda não tinha gravado esse vídeo e estou aqui para responder a tag Espectatube. Essa é uma tag para quem assiste vídeos no YouTube, assim como eu e como talvez você também que está aqui me assistindo e que grava vídeos e se quiser gravar já sinta-se convidada. E se você ainda não conhece meu canal, não é inscrito, eu sou Monique Helmer e se inscreva aqui no canal, o botãozinho está aqui embaixo para você não perder nada mais do que acontecer daqui para frente. Então vamos lá, a tag são 10 perguntinhas e eu vou responder para vocês agora. Em quantos canais você está inscrito? Não sei, não faço a menor ideia. Eu sou inscrita em muitos canais, eu acho que mais de 200 talvez, não sei gente, não faço a menor ideia. Pergunta número 2, botão play. Quando, como e onde você costuma assistir aos vídeos? Eu assisto alguns no meu celular, mas a maioria eu assisto no meu notebook mesmo porque eu acho que fica mais fácil para poder comentar e curtir e tudo mais, a tela maior também, mais prático. Mais prático não, mais cômodo, né? Mais prático é o celular. Pergunta número 3, botão exibição. Em qual resolução costuma assistir os vídeos? Eu deixo no automático, mas se a resolução estiver muito ruim, eu melhoro um pouquinho, eu não sei se é 360, 420, alguma coisa assim. Eu não coloco na resolução máxima porque costuma ficar muito pesado e demora para carregar. E eu também não assisto em tela cheia. Eu assisto na tela normal mesmo do YouTube, quando aparecem os outros videozinhos do lado de sugestão. 4, adicionar a qual o último vídeo adicionado aos favoritos? Com certeza foi algum vídeo da Mariane Prato, da minha amiga que também grava vídeo aqui para o YouTube. E ela dá muitas dicas para quem é iniciante ou para quando a gente quer fazer um banner super legal para o canal. Ela dá muita dica para quem tem canal no YouTube. Então, eu super recomendo o canal da Mariprato. Eu vou deixar até o link dela aqui embaixo para vocês conhecerem também. Porque ela dá, assim, dicas geniais de como você montar o seu banner, do seu canal. E várias outras dicas também, super legais, práticas e fáceis de aprender. Eu tenho certeza que você vai amar. Pergunta número 5, compartilhar. O que te faz compartilhar um vídeo? Raramente eu compartilho algum vídeo, a não ser que tiver alguma informação muito importante que eu vá ajudar alguém de alguma forma. Ou que for um vídeo que me chamou muita atenção, aí eu acabo compartilhando. 6, botar um like. O que te faz, o que te leva a curtir um vídeo? Gostar do conteúdo, sempre eu vou dar um like. E também, por que eu dou um like? Como eu assisto muitos vídeos, aí às vezes eu volto em algum, para eu lembrar que eu já assisti, porque às vezes não fica marcado lá como assistido, quando tem muito tempo que você já assistiu, eu olho se eu dei like. Se eu dei like é porque eu tenho certeza que eu já assisti. E também, sempre das minhas amigas, de quem eu conheço, os canais que eu curto mesmo, eu sempre dou um like. Eu nunca saio de um vídeo sem deixar um like. 7, a não ser que eu não goste do vídeo, claro. Botão dislike. Qual sua postura quando não gosta de um vídeo? Eu fecho o vídeo. Se eu começo a assistir e não é um conteúdo que eu gosto, ou que não me prendeu a atenção, eu simplesmente fecho e passo para o próximo vídeo. Mas eu nunca dou um dislike. Nunca. Nunca dei mesmo. 8, postar. Comenta em todos os vídeos ou só quando necessário. Das minhas amigas que têm canal aqui no YouTube, eu sempre comento. Dificilmente eu vou sair do vídeo de alguma delas sem comentar. Então, eu só assisto quando eu tenho realmente tempo para poder assistir, curtir, comentar e tudo mais. E de outros vídeos, assim, de pessoas muito famosas, muito conhecidas, eu quase não comento. Porque eu sempre acho que elas não vão ver, porque tem milhares de comentários lá. E meu comentário vai ficar perdido. 9, mostrar mais. O que te atrai em um canal? Eu gosto muito de um canal que tem uma edição bem feita. Então, isso me atrai muito. Uma coisa que me atrai, que me chama a atenção para ir assistir um vídeo, é a capinha do vídeo. Se ela estiver bonitinha, bem feita, bem editada, eu já vou assistir. E o conteúdo, claro. O conteúdo tem que ser de algum assunto que tem relação do que eu gosto também. Então, vai me prender muito a atenção. E a maneira como a pessoa fala, como ela demonstra o produto, ou o conteúdo dela, isso me prende bastante a atenção. E eu vou acabar assistindo e até me inscrevendo no canal. E 10, tecla mais. Marque pessoas. Essa tag é bem antiga já. Não sei ainda se tem alguém que não respondeu. Então, das minhas amigas, eu vou taguear 3. Principalmente das meninas que estão começando agora. Então, Thaís Araújo, Luciane Andrade, do canal Chique pra Chuchu. E a Mayara. Vou taguear vocês 3, se vocês quiserem responder. E se você também que está assistindo e grava vídeos e quiser responder essa tag, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou lá te assistir também. Vou adorar. Mas eu vou convidar essas 3 meninas. E aproveitando que eu também vou deixar o link delas, junto com o link da Mariane Prato, que eu falei no início do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês conhecerem o canal delas também. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão encontrar algum tema, algum assunto lá que elas falam. E vão se identificar. Então, é isso. Se inscreva no meu canal. Dê um joinha, porque me ajuda bastante na divulgação, como vocês sabem. E se inscreva. Acho que eu já falei isso. Tá passando por aqui uma fotinho pra vocês se inscreverem. Um super beijo e até o próximo vídeo.